Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vocês sabem que a gente somos parceiraços aqui, né meu, do site da Blaze, beleza? Que pra quem não conhece, o site da Blaze é um site pra você se divertir enquanto você ganha dinheiro. É por isso que a gente tá aqui trazendo esse vídeo pra vocês, porque hoje eu vou tentar fazer a jogada perfeita. Mas Thiago, mas como que funciona, como que esse negócio, o que que é o site da Blaze, como que consiste, como que é Thiago? Eu entro num site e já começo a ganhar dinheiro? Não galera, você precisa ter um pouco de experiência, entrar no site que ele disponibiliza pra você totalmente grátis, clicando no primeiro link da descrição. A gente vai começar aqui, vou explicar tudo pra vocês como que funciona, mas lembrando, o site da Blaze é para maiores de 18 anos, beleza? Bom galera, vocês estão vendo aqui, a gente já tá dentro do site da Blaze e é muito fácil, galera, vocês vão aqui em quantidade, vou colocar aqui 100 reais, beleza? Vou começar e você tem que crachar antes de parar, beleza? Se eu crachar aqui antes, olha lá ó, perdi. Por quê? Porque ele crachou antes que eu tivesse parado. Thiago, mas como que eu ganho? Você ganha assim, quer ver ó? Começou, né? Vamos começar a partida lá, ó. Vai começar. Aí você fala, nossa mano, agora vai, você precisa prestar atenção, eu quero tirar agora, ó. Pronto, ganhei 140, ou seja, 40 reais mais o que eu joguei 100, quarentinha de lucro muito rápido. Vocês viram aí, né? Esse aqui é o modo crash, beleza? E aqui do lado você vai ter o modo double, galera. Como que funciona o modo double? Vocês vão ver que tem uma roleta, tá? Essa roleta ela tem um número vermelho, um número branco e um número cinza. O número vermelho multiplica por duas vezes. O número branco por 14 vezes e o cinza por duas vezes. Ou seja, vamos colocar aqui 100 reais, beleza? Pra vocês entenderem como que funciona. 100 reais e eu quero apostar que a roleta vai parar no vermelho, beleza? Então a gente vai apostar 100 reais que a roleta vai parar no vermelho, beleza? E ele vai multiplicar esse valor que a gente postou de 100 em duas vezes. Vamos ver. Beleza, roleta girando, roleta girando, roleta girando. Vamos lá, 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 vamos ganhar, vamos perder? Bingo, moleque! Olha lá, o dinheiro já subiu. Ou seja, eu acabei de ganhar 100 reais apenas acertando o giro da roleta. Pra você fazer um depósito, beleza? Assim que você tiver crack mesmo, achar que dá pra ganhar dinheiro. Você vem aqui em depósito e você vai ver que tem várias formas. Inclusive a nova opção que é a forma do Pix, beleza? O boleto rápido, que é o mais indicado pra você fazer. E depois tem Visa Mastro, tem boleto, Bitcoins. A forma que você achar melhor aí, beleza? Bom, feito tudo isso, vamos mandar para o modo Crash. A gente vai estudar a plataforma, vamos ver como que tá. Pra gente tentar fazer a jogada certa. Como assim, Thiago? A jogada certa. Eu quero fazer uma aposta aqui alta. De 5 mil reais. E eu não posso perder esse dinheiro. Então a gente vamos trabalhar com apostas pequenas até a gente fazer a jogada perfeita, beleza? E ó, lembrando que tem um bônus de boas vinhas. Pra você que é novo, vai baixar agora no primeiro link da descrição. Você já ganha um bônus de dobro. Ou seja, depositou 100 reais, você ganha 200. Depositou 500 reais, você ganha 1.000. É o dobro, beleza? Então já clica no primeiro link da descrição e garanta aí o seu bônus, fechou? Então vamos lá. Tô aqui no modo Crash. É o modo que eu mais gosto de jogar. E você vai ver que ali, ó, o gráfico, ele tá subindo exagerado aqui, ó. Aqui embaixo, você consegue acompanhar o anterior. De como que ele vem vindo. Onde ele parou. Olha lá, 2.53, 2.53. Então aqui você tira uma base de mais ou menos como que tá, beleza? No chat também aqui, ó, é muito legal. Tá vendo aqui, ó? Você consegue ver a quantidade de pessoas, 114 jogadores. Ó, todo mundo ganhando, ó. Ó, olha só que legal. A gente aposta pouco dinheiro, tá vendo? A quantidade de dinheiro, ó. Todo mundo ganhou 21, 90, 17. Ha! Olha isso aqui. Isso aqui não acontece. É... Isso aqui não... Isso aqui é raridade. Isso aqui foi a primeira vez que eu vejo isso, beleza? Mas vamos lá. Vou colocar aqui 100zinho pra gente começar. E vai parar muito rápido. Porque quando ele sobe assim, para muito rápido. Então eu já vou tirar em 1.0. Ó, eu ia tirar em 1.3. Em 1.6, beleza? 1.216. Você viu aqui? Vocês viram como foi rápido e já perdi? Eu mal cliquei e já perdi. Ou seja, estudando a plataforma... Vou esperar isso aqui. Ele deu uma rápida. Ele deu a segunda muito rápida. Ele nem esperou você... Você tem que tomar cuidado, entendeu? Você tem que... Às vezes espera, igual eu faço assim, ó. Eu fico olhando. Se esse aqui passar de pelo menos... 3. Vamos ver como que vai ser. Ó, lembrando que o chat está aqui do lado. Você pode interagir. Pode conversar com as pessoas aqui, ó. Que é bem legal. Que eles vão ajudar, tá bom? Ó, tem um monte de gente jogando aqui, ó. Isso aqui é tudo gente ganhando dinheiro agora, ó. Beleza? Vamos por uma partida aqui agora pra ver se a gente ganha alguma coisa. Galera, vamos lá. Vamos lá. Vou postar 100zinho. E vou tirar em 1.3, ok? 1.1, 1.2, 1.3. Beleza? Bem rapidinho que ele subiu bastante. Ganhamos R$34,00 apenas. Mas estamos ganhando, fechou? Beleza, gente. Vamos lá. Mais 100zinho de novo. Suave. Vai crachar rápido também, tá? Então eu vou em 1.3 de novo, ok? Beleza? Ganhamos mais R$33,00. Pelo 100 reais que eu perdi, eu já estou quase recuperando. Vamos lá. Vamos ver até onde que ele vai subir. 9.19 aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu clicar com o mouse aqui pra vocês verem, ó. Rodada a creche, ó lá, ó. Esse parou em 4.66. Então eu vou 100 de novo, tá? Até a gente conseguir a jogada perfeita. Sem pressa, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo. Esse eu vou parar em 1.8. 5. 6. 7. Caraca, mas era isso. Beleza? Era isso. Beleza. Eu vou aumentar agora aqui. Na verdade, eu vou esperar esse. Eu já vou colocar os 5.000 aqui, tá? É a jogada perfeita. É o jeito de ganhar o bagulho. Tá? Eu vou minimizar o chat aqui. Vamos ver se eu vou apostar agora. Só vou esperar mais um pouco, ok? Vamos ver como que vai ser isso aqui. Vamos ver como que vai reagir esse negócio aqui. Bom, galera, ele deu 5 pontos. Qual foi o último? 5.67. Eu não vou jogar agora, que ele vai crashar provavelmente muito rápido. Eu falo que não vai até 2. Será? Olha. Tá vendo? Diz o que eu tô falando, moleque. A jogada perfeita. Eu acho que eu vou esperar mais esse, hein, mano. Deixa eu ver. Eu vou esperar mais esse, que vai crashar rápido também. Vamos ver se eu tô certo, tá? Eu tô seguindo o que eu entendo do jogo. Vamos ver. Vamos ver se vai passar de pelo menos 2. Eu queria que parasse até 2. Não, não, não. Se ele subir muito, aí eu já fico confuso. Beleza. Foi bom. É agora. A jogada perfeita, moleque. É agora. A jogada perfeita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5.000 reais, meu filho. 5.000. Vamos ver se o jogo vai me ajudar. É a jogada perfeita. Esperei. Fiz tudo bonitinho. Vamos ver, meu amigo. Vamos ver que agora ela vai ganhar dinheiro. Vai recuperar os cenzinhos, os trezentinhos que a gente perdeu agora. Fica olhando isso. Vai, meu filho. Eu vou até 4. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Meu moleque, olha isso, mano. Meu Deus do céu, 20, eu não vou nem falar, que jogada, que coisa, ó, eu vou até abrir o chat agora, agora eu vou abrir o chat, vocês vão ver que loucura, quer ver, vamos ver aqui, como é que tá o chat aqui, tá, tá forte, tá forte, 15 mil, passou 5 mil, agora a sequência dos LoLs, olha lá, mano, os caras doidos, olha isso, você é louca ali, isso aqui são pessoas reais agora comentando, olha isso, mano, que jogada perfeita que foi essa, meus amigos, que jogada que foi essa, que, olha, eu vou jogar o modo double aqui pra vocês, só pra desestressar, vou colocar 500 aqui, ó, beleza, quentinha aqui, olha aqui, mano, você é louco, olha aquilo ali, 44 mil reais, ah, meu caro novo, vou jogar só uma vez com vocês aqui o modo blaze, tá, o modo blaze não, o modo double, eu vou postar aqui no vermelho, ó, 500, beleza, quentinhos no modo vermelho aqui no modo double, ganhar, ganhou, perder, perdeu, porque olha que essa jogada foi, nossa, os caras, olha, os caras aqui, jogada perfeita, você é louco, não esqueça que você vai ganhar um bônus de boas-vindas, tá, só você clicar no primeiro link da descrição e bora, galera, bora, vem todo mundo aqui pra blaze, lembrando que quando eu postar o vídeo, pode correr lá no chat lá, ó, que a gente fica aqui no chat, às vezes, aqui, conversando com o pessoal, então já vai lá pra gente trocar uma ideia lá, fechou? E é isso, rapaziada, espero que eu tenha ajudado todo mundo, tá, com algumas dicas, e se você realmente acha que consegue ganhar dinheiro, baixa agora no primeiro link da descrição, fechou? Então é isso, valeu, falou, fui! Tchau, tchau.